Vamos lá, estamos aqui no salão, vamos falar com a sede. Vamos lá. John Marston. É bom ver você. Eu pensei que ouviu um rumo que você estava vivo. Jim Milton, não é você? Eu acho que eu não fiz. Real bom trabalho escondendo minha identidade. Nós não ouviu nada sobre você. Você... você matou um filho aqui no Roanoke? Eu claro que. Eu pensei que isso soou como você e Abigail e Jack. Ela... Ela está bem. Ela sempre foi tão bonita para mim. Eu estou procurando comprar uma propriedade. Beecher's Hope. Leste do Blackwater. Eu sou meio que um agricultor agora. E você? Você sabe como é. Bounties, principalmente, e algumas outras coisas. Boa e ruim. Você tem algum interesse em bounties? Não, eu fui direto. Um, meio que. Vamos lá. Oh, é legal. Bem, normalmente. Então, talvez. Vamos lá, então. O que? Onde estamos indo? Scarberry. Estou na corrida de Nova York. Poderia prestar para ele. O que ele faz? Roubar um banco. A arma? Não. Com um banco. Ele é um contador, eu acho. Parece fácil. A gente vai atrás de uma contadora. Não, não. Temos um pouco chegado. Eu sei. O seu telegrama. Você disse que tinha algo para discutir. Eu não pensei que estaríamos procurando um outlaw. Ah, encontraram o Mika. Agora sim. O que? Mika. Mika? Vamos lá. Vamos pular a viagem longa e ir logo atrás da nossa recompensa. Pena que ela não deu a grana para ele, né? Mas tudo bem. A gente consegue outros meios de conseguir dinheiro aqui. No jogo. Pena que eles pagam tão pouco pela caça e pela pele dos animais, né? Aí chegamos em strawberry. Deve ser no gabinete do xerife que a gente vai pegar o folheto de procura-se. Talvez eu não sei. Não sabe? O que se a gente perguntar aqui no correio? Desculpe-me, amigo. Estou procurando um Nathan Kirk. Um amigo de New York. Tem alguma mensagem para ele? Kirk? Kirk? Não? Não como eu lembro. Curly... Eu acho que ela é uma mulher. Pregue no centro de bem-vindos. A maioria dos turistas está procurando lá. Ok. Obrigado. Centro de boas-vindas. Vamos lá. Já está marcado no mar. Vambora. Ah, é esse casarão aqui, né? Eu, por favor. Eu trabalho com o governo. Um... 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 E se ele... Ah, não estou com arma. Não posso usar arma aqui, então tudo bem. Esse aqui é o quarto 1, quarto 2, então este é o quarto 3. Seria bom já roubar essa porta aí, não? Arruma essa porta, bicho. Ah, não posso. Ah, até que enfim. Aí deu tempo do cara pular. Pula, 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 pula. Vai, assédio. Bora. Eita, quase que eu me mato. Bora, 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 assédio. Bora, bora. Estou na cola dele. Aqui, ó. Está aqui. Vamos ver se o meu cavalo aguenta, né? Persegui. Pelo que eu estou vendo, acho que não vai aguentar muito, não. Ele está indo para a Blackwater. Quer dizer, eu acho. Caramba, tem que desviar das pedras e tudo aqui. Vamos lá, agora pega. Bora, bicho. Eu tenho que chegar perto. Não dá para lançar assim de longe. Não, 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 não. Ih, ovelha. Caramba, o cavalo do cara é muito rápido. E assédio não tem nem sinal dela. O cavalo da assédio, então, parece uma lesboa. Bora, bicho. Corre aí, cavalo. Se esse cara não parar, eu não vou conseguir. Ah, sério? Ah, sério? Vamos amarrar o cara agora, né? Vamos ver o que você tem de bom aí, primeiro. Fivela de ouro, ó. Quer dizer que você assaltou um banco na caneta. O cara é contador, sei lá. Ah, não. Tem que pôr no cavalo da sede. É, transferiu para o cavalo dela. É, agora a gente já tem grana no salão de Blackwater. 60 conto, eu perdi 60 conto, eu perdi 60 conto para a dívida bancária. Uai. Mas não tirou nada da grana que eu tinha. Que estranho, né? Muito sinistro isso aqui. Deixa eu ver aquele U ali, é o quê? Ó, agora desse lado de cá já não tem mais praticamente nada para fazer, né? Agora só aqui, hein? Blackwater. O Uncle. Ele tem informações para a gente. Então vamos lá. No próximo vídeo a gente volta, galera. Valeu! No próximo vídeo a gente volta, galera.